Só, Samanta, agora um outro tema que foi trazido essa semana a público é que o novo Plano Safra 2022-2024 deve ser divulgado no segundo semestre deste ano. Mas o secretário de Política Agrícola do MAPA, Neri Geller, falou que pode ser antecipado agora, para abril. O fato é que as propostas já estão sendo discutidas pelo setor produtivo e também algumas já foram, inclusive, enviadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Como a da Força-Tarefa de Finanças Verdes, da colisão Brasil Clima Floresta.